Você é o número um! Pra aproveitar tudo que a gente já pagou E se você quiser ver esses outros mais vídeos aqui do Cruzeiro da Disney E de outros lugares que eu tô viajando pelos Estados Unidos Não se esquece de se inscrever nesse canal Ativar sininho, curtir tudo, comentar tudo Porque eu tô amando compartilhar com vocês E eu espero que vocês também estejam gostando De acompanhar toda essa aventura aqui Pelo Cruzeiro da Disney, pelas Bahamas E pelos Estados Unidos em geral Se você não viu os outros vídeos, eu tô há mais de 15 dias aqui nos Estados Unidos Já mostrei várias lojas, mostrei os parques da Disney Semana que vem eu vou pra Universal Mostrar tudo pra vocês ou pra Jogo da NBA Então não se esquece de ativar o sininho aqui Pra você não perder nenhum desses vídeos E agora bora, vamos tomar um café Já estou devidamente arrumada, minhas roommates estão ali se arrumando E a gente vai começar essa aventura de hoje Obrigada! Que lindo! Você é o número um! Olha, viemos aqui no Cabanas tomar café Seleção de cereais Só pra vocês terem uma noção da quantidade de opção Pra café da manhã Cereais, granola, frutas Aí pra cá, quando começam as ilhas Tem as pastries Então tem muffin Tem cinamão Tem croissant Aqui tem mingau de aveia Com aquela batatinha que eles comem Aqui tem ovos Com feijão, ovo mexido Bacon, croissant recheado Bagel, linguiça, pão Aí aqui tem panqueca Aqui tem panqueca Waffle do Mickey Donuts E pra cá tem frios E algumas sobremesas Alguns iogurtes Ó, eu pedi leite de amêndoas e eles tinham Tem leite de amêndoas e de soja Sem leite animal Aí vou comer um café da manhã mais light hoje Porque, né, daqui a pouco eu vou voltar lá e fazer o estrago E como estamos em alto mar Olha que linda vista Olha quem tá aqui Papai Noel Ai, que fofo Hoje a gente tá aqui na piscina Já fomos na jacuzzi E agora a gente vai lá no Tobago Hoje é Ocean Day Então a gente só fica aqui, ó No meio do oceano o dia inteirinho E aí a gente vai aproveitar tudo que tem nesse navio A gente vai naquele Tobago ali, ó Olha, tem esse outro Tobago aqui da área infantil Mas como é dia de oceano, né O navio não vai parar em lugar nenhum Tá todo mundo aqui dentro, já tá lotado Olha, esse aqui é o Aquaduck Lá em cima tem um elevador E aí o chão some, igual na quática Aí a gente cai aqui Sai do navio, ó Que esse Tobago, ele sai Aqui E aí você cai aqui nessa parte amarela onde eu tô Ó, só pra vocês terem uma noção Muita gente chega lá e desiste Ó, o cara vai descer agora Vai fechar E o chão simplesmente some Saiu Já tá ali Já tá aqui É muito rápido Pena que eu não posso filmar pra vocês Não pode nem câmera nem celular Mas ai gente, eu vou E tá passando o Grinch Por causa do Natal Gente Ó, aqui a área familiar Piscina, tem jacuzzi Ali a pizzaria do Pinóquio Servindo pizza o dia inteiro E lá atrás você pode ver a área infantil Que eu mostrei pra vocês Mas eu vou voltar lá pra área dos adultos Pediu um mojito frozen Ó, quem trouxe foi a Ceci Que ela é maravilhosa brasileira E a gente tá aqui agora na área de adultos Olha, a gente chegou aqui no quarto E tem essa cartinha Falando que eles debitaram automaticamente Lá do nosso aplicativo 13 dólares e 50 por dia Por pessoa Pra cada pessoa que nos atendeu Então eu tenho aqui o Kevin Que é o nosso garçom O Henry Que é o assistente dele O Tectas Que é o gerente do restaurante E o Anthony Que é o nosso camareiro Ai cada um deles ganhou um valorzinho aqui Que eles já debitaram automaticamente A gente pode pegar isso aqui E colocar no envelope E se a gente quiser colocar mais alguma coisa No envelope também A gente pode pra agradecer, né Tipo é uma coisa Cultural aqui dos Estados Unidos Com respeito à educação Você tem que dar tipo Pra todo mundo que te atende Mas se você não quiser Não é obrigatório Mas é óbvio que a gente vai dar Porque todo mundo fez um excelente trabalho aqui Viemos almoçar aqui no Cabanas E como sempre aqui tem frutos do mar E salada E pra cá temos pãezinhos Ó Muitos pães Aqui tem algumas sofas Tem sopa de couve-flor Deve ser uma delícia Aqui tem frango Mc&cheese Batata frita Aqui tem purê de batata Uma massa com espinafre Ricota E mushrooms Alguns legumes E ali tem todas as carnes Olha E aí aqui temos a sobremesa Vamos ver quais temos hoje Mini profiteroles Ai que delícia Salada de frutas Cheesecake de novo Peguei essa massa com cogumelo Sopa de couve-flor E alguns legumes Tô fitness hoje, hein Ó Ju O que você pegou aí Pãozinho com hummus Tasta Rum Pique Vegetta Purê de batata A gente tá fitness Então agora eu peguei essa torta Ai meu Deus O moço falou que era uma torta de laranja Com chocolate Se eu não me engano Ó e agora tô experimentando Esse cheesecake de amareto Bem gostoso Gente, a gente veio aqui no restaurante da Rapunzel Pra tirar foto com a lanterna E é o restaurante que a gente vai jantar hoje à noite Olha que perfeito, cara Olha os detalhes do Guaranapo Caraca, muito lindo Chocada Ó, em todas as paredes tem fotos Tem animações, desenhos Como a gente tá no andar da Rapunzel Aqui tem imagens do filme Olha quem tá aqui, que lindo, gente Eu não aguento Muito fofa Ai que lindo Olha que coisa mais linda Esse sol morrendo ali no mar Tem nuvem rosa Tudo começando a iluminar aqui no navio Cara, incrível demais Acabou agora aqui o pôr do sol E eu tava aqui olhando Vendo como é tão maravilhoso, né? Tudo Eu nunca nem sonhei um dia Que eu poderia estar vivendo isso Que eu tô vivendo agora Eu nem apareci Eu vim de cabelo molhado Acabei de tomar banho Falei, eu vou sair Porque eu quero assistir o último pôr do sol Hoje é o último dia Eu não queria ir embora Eu amei demais essa experiência E eu queria agradecer Tirar esse momento pra agradecer você que tá aqui assistindo esse vídeo Você que me acompanha Você que é minha aluna Você que investe no meu trabalho Você que acredita no meu trabalho Que confia em mim Porque é por sua causa que eu tô aqui E é muito incrível É muito além de tudo que eu já imaginei E... É isso Eu só queria que todo mundo pudesse viver Um pouquinho disso Que todo mundo pudesse realizar seus sonhos Porque é maravilhoso E... É isso Eu não sei nem o que dizer Eu não sei nem porque eu tô gravando esse vídeo Eu não sei nem se eu vou postar Mas eu senti que eu precisava falar Porque... É muito maravilhoso Olha aquilo Parece um foguete Peraí, deixa eu mostrar pra vocês Olha isso Esse é só um foguete O que que é? Olha que massa Olha aquilo Tinha um subindo Agora tem outro descendo Caraca O que será que é isso, gente? Olha Olha, a gente pegou um assento bem no meio Bem aqui E são espetáculos nível brother, gente Não posso filmar Mas assim, é incrível demais Acabei de sair do show Magic Disney Magic Gente, olha a minha máscara toda molhada Eu chorei mais que no Enchantment Que show lindo, meu Deus Que show lindo, nossa Aparece todos os personagens Meus personagens favoritos Melhores músicas Melhor mensagem Tô, assim, passada Olha que lindo Fica aqui durante a noite, gente Amei Ó, a gente tá aqui no restaurante da Rapunzel já Olha que linda a taça Olha a diferença Aí no guardanapo, ó Tem o guardanapo roxo Com o sol Aqui o cesto da... De pães Com eles aqui Olha isso Ela Ela do Zé Bezerra Eles no... No barco E o sol dela aqui E olha o prato E olha o detalhe das cadeiras Todas com o sol dela Olha que lindo E tem aqui também o número da nossa mesa Também tem ela Tudo em dourado e roxo Paleta de cores da Rapunzel Tá vendo? Identidade dos All Times tudo Ó, eu vi de um camarão Com um tirinho de batata E purê de ervilha Começou o show Good evening Good evening Okay, uh Hey, why don't all of you Thank you Play along with us Yes So, you do You do What we do What we do With us With us We're gonna start out With a clap Clap Go Clap, clap Very nice Beautiful So it goes Clap, clap Stomp, stomp Clack, clap Got it? Got it Good All together Here we go Clap, clap, stomp, stomp Clack, clap, clap I'll connect A little faster One, two, three, one, four That's one One, two, three, one, four Oh, that's Come through the fantastic Best way of me This is what I try to dream Yeah Aside from all that though I hold your joy Nothing ever after After all Oh, Flynn Happy birthday Look, everybody It's Flynn Ryan Oh, he's And I last I see The light Last I see The light And we find The world Is some How she Is Ó, eu pedi apple strudel com sorvete de avelã e creme de baunilha, a Carla pediu o cupcake de aniversário, olha isso. E a Ju pediu a melhor sobremesa, é o pão doce que vem na frigideira da Rapunzel com sorvete de creme, muito criativo. Ó, a gente tá aqui no karaokê de novo, porque a gente é muito doida e a gente vai cantar Frozen daqui a pouco. Tamo tomando um litro de vinho pra fazer efeito antes da nossa hora. I gotta live forever We need some Disney in our world, people. Do you guys want me to sing a little hand? There's no windows wide on the mountain, I'm not a full brand to the sea. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling light, this swirling storm inside. Could've kept it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see, be the good girl you always have to be. Don't see, don't feel, don't let them know. Everybody, well now they know. Let it go, let it go. Can't hold him back anymore. Let it go, let it go. Turn the wind and slam that door. If you don't care what they're going to say, let the storm rain down, it won't ever bother me anyway. Let it go, let it go, let it go, let the storm rain down, it won't ever bother me anyway. Make everything seem small, and the fears that won't control me, can't get to me at all. It's time to see what I can do, it's time to see what I can do, to test the limits and breaks. Let it go, 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 and you've never seen me cry. Here I am, and here I am, and here I am grace, let the storm rain down. Work your magic, work your magic. It's time to hear, cool it off. My fire flows into the air into the ground. My soul is spiraling in frozen fright, shuts all around. In truth, life ignites the sky. Close enough, close enough. I'm never going back, the past is in the past. Sing it, y'all. Let it go, let it go, let it go, I'm alive, let it break the norm. Let it go, let it go, let it go, that perfect girl is gone. Here I am, and I'm lying all day, let it storm rain down. Yeah! It won't ever bother me anyway. Thanks for that, y'all. Thank you, my mom. Good job. I told you, you're welcome. Day to the end of the cruz. Of course, I'm going to take the bath. E olha o que eu mostrei para vocês, na cortina tem vários pequenezinhos e também nas nossas toalhas, todas as toalhas de rosto, de banho e até no tapete aqui do chão, a etiqueta é assim, olha que fofinha, tem muitos detalhes, gente, em todas as toalhas tem detalhes, ó, no tapete do chão também, muito incrível, né? Último dia de cruzeiro, estamos indo embora, mas ainda tem um lé de café e a gente vai comer até explodir para fazer justo ao nosso último dia, né Carlinha? Sim. Tchau lugar que a gente passou vergonha cantando Hakuna Matata. Ai gente, não quero ir embora não. Olha como está aqui em Miami. A gente está indo lá no Rapunzel, tomando o nosso café. E é isso, Brasil Partier. Último café. O elevador é só você passar a mão assim, ó, que ele já vai pedir o andar para você, eu achei isso muito incrível. E a porta também, é só você colocar a mão aqui, que ela abre automaticamente. Olha que demais, gente, tecnologia! Última vez no elevador. Oi! Gente, eu estou com tanta saudade. Vocês não conseguem nem me ver, né, que eu estou só camuflada aqui. E aqui dentro do elevador tem todos os decks e o que tem em cada deck. Como um navio é pequeno, é bem fácil de se achar. Olha como está lindo. Tchau, Disney Magic. Olá, vida real e sem graça. Ai gente, amei tanto essa experiência. Lindo. Então é isso, Molde, e assim finalizamos nossa maratona aqui no Cruzeiro Disney Magic do Disney Cruise Line. Eu estou muito, muito feliz de ter tido essa experiência. Muito obrigada a você que acompanhou todos esses vídeos. E se você quiser acompanhar essas e muitas outras viagens, não se esquece de se inscrever nesse canal. comentar o que você achou, ativar o sininho e dar um like, porque além de me ajudar muito, vai fazer o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e vai te mostrar as minhas próximas viagens. Então agora, ó, um beijinho. Vamos continuar agora a gente vai partir para Orlando. Beijo, mundo! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto